Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora, nesse tutorial, eu vou mostrar um outro serviço gratuito da internet para a realização de tarefas corriqueiras online. É o online-convert. Esse site é muito útil e muito interessante, pois ele permite converter arquivos de áudio. Por exemplo, você tem um arquivo de áudio no formato Opus, que é o formato do WhatsApp, e precisa salvá-lo em MP3. Então, ele faz a conversão. Você tem documentos em vários formatos. Então, você escolhe o formato-alvo aqui, doc, docx, html, odt, pdf, ppt, e ele converte para o formato que você quiser. Ele também permite fazer conversão de arquivos de vídeo para vários formatos comuns de vídeos. Também permite converter arquivos para formato de e-books. Então, você pode pegar um texto do Word e transformar, por exemplo, no formato EPUB, ou AZW, que é o EPUB próprio da Amazon, e outros formatos, como MOBI, e por aí vai. Também é possível converter imagens, que é uma outra coisa que é bastante útil para quem está fazendo uma dissertação, converter imagens de um formato para outro. Você tem um formato BMP que ocupa muito espaço. Você pode converter, por exemplo, para a PNG, que é o Portable Network Graphics, que é menos exigente em termos de tamanho de arquivo. Também podemos converter arquivos. Isso aqui é uma coisa muito interessante, pois, às vezes, nós temos muitos arquivos que a gente quer enviar para uma pessoa e não cabe no e-mail ou não cabe no WhatsApp. Então, nós podemos compactá-los num formato específico. Os mais comuns são o ZIP, o RAR e esse formato 7Z. O TAR-BZ2 e o TAR-GZ, eles são bastante utilizados no mundo Linux. Então, aqui você pode adicionar vários arquivos e compactá-los. Pode também converter arquivos PDF para o Word, PDF para a JPEG e também fazer as conversões ao contrário. Além disso, ele tem outras funcionalidades que, no momento aqui, nós não vamos discutir, mas que também são bastante úteis para quem está sempre trabalhando com arquivos na internet. Então, no próximo tutorial, eu vou mostrar uma conversão feita com esse serviço aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.